Agora, as considerações finais do candidato do PSOL, Plínio. Primeiro eu queria agradecer, agradecer ao PSOL pelo apoio que tem me dado. Agradecer aos meus auxiliares que vocês vêm aqui, foram de uma dedicação extraordinária. Agradecer à Marieta, aos meus filhos, às minhas noras e às minhas netas, e aos meus netos. Hoje, nesse minuto, acaba uma guerra. Não, acaba uma batalha. A guerra vai continuar. A guerra é destruir esse muro que separa você das suas aspirações. Que separa você dos seus direitos. Amanhã eu vou convocar vocês para essa guerra. E quero dizer a vocês, a maior alegria que eu tive nessa campanha foi o apoio da juventude. Talvez muita gente não entendeu o que eu falei aqui. Muita gente não captou. A juventude captou. Porque a juventude pensa no futuro. E eu estou falando para o futuro. Não estou falando nem para o presente horrível que nós temos, nem para o passado. Eu estou falando e pedindo a vocês, jovens, pensem grande. Não pensem pequeno. Não acreditem no impossível. O impossível torna-se possível se você quiser. Ele vira possível. É preciso, é coragem. É preciso, é tenacidade. É preciso, é força. E é preciso não esconder a realidade. Não ter medo dela. É preciso falar as coisas como elas são. Elas foram ditas aqui dessa maneira. Assustou muita gente. Não vocês. Não os jovens. Olha, 60 anos de vida pública. Exílio, perda de cargo, perda de mandato. Mas compensou se a juventude levar adiante o meu projeto. Viva o Brasil. E assim, nós estamos encerrando o último, último debate das eleições de 2010 com candidatos à presidência da República. Eu quero agradecer a presença de José Serra do PSDB, Marina Silva do PV, Dilma Rousseff do PT, Plínio de Arruda de Sampaio do PSOL. Os senhores deram mais uma oportunidade para que o eleitor brasileiro possa conhecer as propostas dos senhores, as propostas de quem afinal pretende governar o Brasil pelos próximos quatro anos. Eu agradeço a você também, eleitor, telespectador, pela sua audiência até agora.